Tu me mostra, tu me glória, porque o melhor de Deus está por ti E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida O Senhor te abençoe, vem e faz a vida E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida E o Senhor te abençoe, vem e faz a vida Amém Amém Amém